Ando! Algum tipo de diferenciação de status de quem é quem não são? A mentalidade onde se pede, por exemplo, para sentar do lado direito, do lado esquerdo, né? A mãe pedindo lá... Essa expectativa, ela é uma expectativa que está mais associada a um milênio terreno do que a céu. É um conceito que a gente tem aqui, né? É a ideia de um milênio do retorno do Messias, né? No governo messiânico. A crença de que o Messias governa por mil anos é um governo aqui, não é um governo por vir. É uma crença de que há um período de mil anos, não sabe se literal ou não. Mas essa ressurreição, ela está associada totalmente a essa ideia de... Essa questão segregacional, né? Talvez, né? A ideia de uma zona sul ou zona oeste do céu... Para quem mora no Rio vai entender até melhor isso. Para quem mora no Rio vai entender. Essa percepção é muito clara para a Terra e não para um plano transcendental. Seria o seguinte, existem três tipos de mortos na Bíblia. O primeiro tipo de morto é o morto sem Cristo. O segundo tipo de morto é o morto com Cristo. E o terceiro tipo de morto é o morto por Cristo. Morrer por Cristo lhe dá um status de reinar com Ele na ressurreição. Então, você é o primeiro a ressurgir, né? Então, essa expectativa de que você tem um status era muito difundida, por exemplo, no judaísmo. Enterrar em Jerusalém ressuscita primeiro. A Igreja herdou isso, né? A Igreja Católica, no começo, ela pensava assim, né? Os que foram sepultados em Jerusalém na ressurreição dos mortos são os primeiros a ressurgir. Mas a proposta de João Visionário é de que os mártires reinam com Cristo. Eles ressuscitam. Aqueles que estão debaixo do trono brigando por justiça, clamando por justiça, eles vão reinar. Então, se você morrer por Cristo, você tem um mérito no milênio, você tem um status no milênio, que os outros que morreram em Cristo vão aguardar para a última ressurreição. Então, nessa primeira ressurreição, quem ressuscita é quem morre por Cristo. Então, essa é a percepção do Apocalipse de João. Deixa eu levantar uma pergunta, acho que eu fiz isso aqui no início antes da gente... Só que acho que tem muito a ver agora que a gente chegou nesse assunto de morrer por Cristo. Tem pessoas que inevitavelmente vão fazer isso e não há escolha para elas, porque pregam o evangelho, as pessoas marcam e vão... Temos isso com muitos dos apóstolos. Até os dias de hoje nós vemos muito isso. Hoje, talvez mais do que nunca, acho que desde que eu nasci, tenho 31, 32 anos de idade, eu nunca vi tanta perseguição aos cristãos como eu vejo hoje. Talvez a mídia também está botando isso mais em voga, mas o que está acontecendo talvez na questão do Estado Islâmico. Até outros países, países que estão aqui nos Estados Unidos, aquele rapaz que entrou no colégio, quem é cristão? Tem cristão, matava. Está se levantando um tipo de ódio contra cristãos, ou entre as religiões que começa a assustar um pouco as pessoas. E a minha pergunta é a seguinte. Existem ocasiões onde uma pessoa, através de uma afirmativa ou de uma negação, ela vai poder salvar a sua própria vida. E se tem uma coisa que Deus colocou no nome, é um instinto de sobrevivência. A gente faz de tudo, até mentir, para nos mantermos vivos, que é uma coisa supernatural do instinto humano. E existem casos hoje, por exemplo, como teve no colégio americano, e eu imagino que essa questão de Estado Islâmico também, no Egito, na Síria e em outros países, que eles chegam e entram, você é cristão? Não, então tchau. Você é cristão? Mata um... Sem perguntar a segunda vez. Aí vai para o terceiro, o cara é crente. Você é cristão? Se o cara responde não, Deus entende? André, é complexo, né? O cara está ali com uma faca, uma... Não, é nesse caso que eu estou falando. É. Olha, Pedro negou a Jesus Cristo, e Pedro não perdeu a salvação por causa disso. Não, mas não estava com o Pedro na cabeça. Não, o pessoal estava querendo pegar ele. Você não estava com ele, você fala igual a ele. Aquela turba que estava ali estava querendo pegar ele. Ele falou, não, nunca vi ele, não, não conheço. Nunca vi, ele não está no WhatsApp, nem está no meu Facebook, meu irmão. Não conheço ele. Agora, você vê também lá no Velho Testamento, entra Abraão negando que Sara fosse esposa dele, para não ser morto. Você vê Isaac negando também que Rebeca fosse esposa dele. Até que o rei Abimelec pegou e falou, Pô, Isaac, eu vi tu brincando com Rebeca ali, pô. Que brincadeira aquela lá, que tu estava com Rebeca. Tu falou que ela não era tua mulher, mas tu estava brincando com ela. E ali ele viu que era um marido de mulher. Eu entendo assim, e aí pastor Silo, quando Pilatos perguntou para Jesus, ou afirmou, falou, tu és o Cristo, né? Tu és o rei dos judeus. Jesus falou, tu dizes. Tu é cristão? Ele falou, tu dizes. Tu dizes, meu irmão. Fica seguro, né? Fica aí, meu irmão. Tu dizes. Porque, não vou ser hipócrita. Ah, meu irmão, ou você nega Jesus Cristo ou você morre. O tipo de sobrevivência... Seria uma incoerência a pessoa morrer. Agora, lá no islamismo é uma outra concepção. Quando eles pegam aqueles cristãos, eles já pegam num propósito. Já tem ali uma... Ali é uma questão só religiosa. Ali é religiosidade com política. Quando mistura essas duas coisas, é que vem essas atrocidades todas. Misturou política e religião, aí vem essa concepção de matar pela questão política. Acho que mata mais pela questão da política do que pela questão religiosa. Mas eu fico imaginando como é que deve ser a vida de uma pessoa que ganha o privilégio de viver por negar Jesus. Como devem ser os próximos dias de vida dela. Porque a angústia de Pedro é essa. A angústia de Pedro é essa. Pagou um preço alto. Tanto que morre por causa de Cristo. É. Faz questão de morrer por Cristo. Viver só pra ele, tentando compensar a vergonha que ele teve de negá-lo. E a Bíblia é muito enfática nisso, né? A vida sempre é a mais importante. Exceto nessa condição. O próprio Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens... Eu negarei, né? E outra coisa, bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Então aqueles que morrem por Cristo, eles... É uma coisa bonita essa. Só um minutinho. Só pra fazer um adentro, Samuel. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu penso assim. Negar a Cristo... Vamos lá. Na concepção filosófica, na concepção ideológica. O Brasil hoje tem uma perseguição ideológica. Então você tá na tua empresa, você tá no teu trabalho. Eu acho que é muito... É muito pior você negar a sua fé porque tá no meio de coleguinhas ou de amigos que estão contando piada e você se omite na sua fé. Vê alguém denigrindo a sua fé e você não é um apologista. Eu acho que esse tipo de negação é muito pior do que uma negação pra defender a minha vida. Talvez Deus entendeu na hora. Como ele falou naquela hora porque a vida dele tava em risco. Eu acho que a pior negação é essa. É negação da minha fé. É me esconder nos meus atributos. É me esconder como cristão. É comprar e não pagar. É ter um mau testemunho. Mas essa é a dificuldade de evangelizarmos o mundo. De pregarmos ao mundo. Por quê? Porque o muçulmano, por exemplo, ele não tem medo de morrer. Ele tem segurança do que ele tem. Negar pra ele é inadmissível. Agora, o cristianismo, a gente nega dando a propina pro guarda. A gente nega pegando a resma de papel na empresa, né? Porque eu posso aproveitar. Então, isso é uma vida moral. Condicionnit. Os países cristãos, por exemplo, os Estados Unidos, é o maior produtor de filme pornográfico do mundo. É o maior país cristão. Então, como é que um missionário evangélico vai pregar, um americano vai pregar para um muçulmano? Você não pode falar comigo de uma vida, de ser um exemplo, porque você destrói todos os valores que o seu próprio livro de pé preserva. Não é nem o meu, é o seu. Então, isso é um tipo de negação. Agora, diante da morte, se eu tiver que me ser proposto morrer, morrer por causa de Cristo, eu vou detestar isso. Não tem tempo, não tem jeito, mas só tem 4 minutos. Eu vou levantar. Raabe... Não dá tempo agora. Raabe escondeu os espias mentindo. Eles estão aí? Não, eles não estão aqui. E ela entrou na genealogia de Cristo. Agora, assim, é lógico... Eu entendi, mas uma coisa é você mentir para salvar a vida. Não, não tá aqui. Outra coisa é você acredita em Deus, é crente? Eu tô negando a Cristo. Não, isso jamais. Não, mas é que o instinto de sobrevivência é algo que não é tão simples. O temor vai vir. Tem uma coisa que foi muito bem colocada aqui, que de vez em quando eu paro para pensar isso. Como é que é, que talvez assim... Vamos entender as outras religiões e deixei para o islamismo. Uma religião onde... Me fala qual é o crente hoje que se mataria. Uma coisa é o cara me matar em nome de Cristo. Outra coisa é eu entregar a minha vida, matando ou não outras pessoas, mas com um suicídio de homem-bomba. Para chegar ao... O cristão não consegue conceber esse tipo. Eu creio. Eu creio, André. Eu creio que o Marti, o Marti, ele é um chamado. Não é todo mundo que foi chamado para... Estevão, ele... Você vê que ele aceitou. Houve também ali, quando ele começou a pregar, ele praticamente resumiu a palavra toda. Não entendi, mas eu... O que eu quero dizer é que eu acho interessante o seguinte. Que aí que o pastor Cílios até foi na frente. O que faz às vezes... E eu não entendo toda a escotologia islâmica que acontece. O que entendo... Eu entendo como eles têm galardão ou a recompensa deles. É algo que a gente entende pela carnalidade de hoje. É justamente o que faz o crente evangélico de hoje não querer morrer. É o contrário. Ele está buscando aquilo na próxima vinda e eu tenho isso nessa vida e não quero ir para a próxima, porque aqui está muito bom. Aquilo que a gente estava até brincando. Se eu pudesse olhar e falar, Deus veio aqui para minha casa e não preciso nem ir para o céu, porque aqui está muito bom. Existe hoje uma supervalorização dos evangélicos sobre uma boa vida, uma vida próspera na terra. E às vezes, claro, eu acho que isso tem que ser levado em voga, eu não estou tirando, mas tendo um entendimento que existe uma outra vida. Agora, o problema é quando as pessoas não falam da outra vida. É quando as pessoas esquecem. A nossa esperança, a nossa fé está porque eu posso ganhar na terra, porque eu posso ganhar agora. Isso é muito perigoso. E a gente não se prepara para a próxima vida. Aqui é passageiro. Porque é preciso entender que tudo o que você tem aqui de prosperidade, de benção, se você tem dois carros, cinco carros, seis carros, isso é um propósito, como o propósito de Esther, que ela estava com o tio dela e ela veio a ser rainha. E mais do que eu fui até lá, quem sabe se não foi para este tempo que tu chegou a ser rainha, quem sabe se você não está abençoado próspero, se Deus não tem te abençoado, aumentado os teus celeiros, para você abençoar outras pessoas. E não, quando você coloca tudo o que você tem na sua vida como um propósito de abençoar o outro, você começa a colocar a sua vida no trajeto aonde você vai valorizar ter comunhão com Deus, em amor ao próximo, obedecer a palavra e mirar o céu. Não tem como separar e viver bem com Deus e não esquecer do céu. Eu estou vivendo aqui com o propósito. Eu estou vivendo aqui para abençoar o outro. Eu tenho, é igual a benção dos peixes. Jesus encheu o barco de peixes e aquela benção ia afundar o barco. Você já viu uma benção afundar o barco? O barco ia afundar, eles iam morrer afogados por causa da benção. E Pedro foi e teve a ideia, não chama outro barco e divide. Põe dois barcos. Se eu botar tudo no meu barco eu vou morrer. Então as vezes a pessoa se enche tanto de benção, prospera tanto, que acaba afundando no barco da sua benção. E não tem o entendimento que se ele tem algo, é para ele abençoar alguém, é para ele abençoar o outro, não é para ele só viver regaladamente na terra sem propósito nenhum. Eu creio que há um propósito de abençoar o outro, de estender a mão para o outro, de ver a necessidade do outro, porque isso é mandamento, é amar o próximo e amar a Deus e amar o próximo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Aí pode acabar. Obrigado, pastor, pela presença de vocês no antenal na geral. Que você possa refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo hoje para alcançar uma vida com Deus no céu? Será que eu tenho a certeza que eu vou estar com ele? E será que eu mereço estar com ele? Mas será que eu estou fazendo por merecer para estar com Deus no céu? Estou buscando a vida que vem pela frente? Pense nisso. E a gente acaba com essa reflexão aqui no antenado na geral. Para vocês, obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. Tchau.